Item de número 7 é o processo 48.500.000.250.2017-91, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, a CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2017. O relator é o diretor José Júlio Rosa Júnior. A CEDRAP, sediada na cidade de Paraibuna, no estado de São Paulo, atende atualmente a seis unidades consumidor com o conjunto com o consumo de energia elétrica, representa uma receita anual de aproximadamente 15 milhões de reais. Em 20 de setembro de 2008, foi firmado um contrato de permissão de número 1, entre a União e a CEDRAP por intermédio da ANEL. Esse contrato tem por objeto a regulação e exploração pela permissãoária de serviços públicos e distribuição de energia elétrica. E o contrato de permissão prevê a prioricidade anual do reajuste de tarifas de energia elétrica da permissãoária mediante aplicação de fórmula específica. Em 23 de setembro de 2016, foi aprovado o submodo 8.4 e a revisão dos submodos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRO-RETE, que define as regras de reajuste e revisão tarifária dos permissionários. Pela nova regra, os permissionários poderiam optar por assinar um novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livre para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRO-RETE 8.4, ao continuar com a tarifa definida no PRO-RETE 8.1. A CEDRAP optou por não celebrar o termo aditivo, contratou-a e permanece com tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia do submodo 8.1. Em 16 de janeiro de 2017, fui sorteado de diretor relator e em 17 de 2017, a SGT consolidou o resultado presente em processo da nota técnica 249. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, reconheceu o menu de resolução e a chancelou. Em 22 de 2017, foi consultado o cadastro de implência, administrado por essa agência, e identificou que não conseguem dar implências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, registrado em nome da CEDRAP. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então, esse reajuste anual da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Alto Paraíba, a CEDRAP conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebidas pelo consumidor de 16,26%, sendo 32,16% em média para o consumidor conectado em alta tensão e de 5,95% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, comparado com o resultado da revisão de 2016, conforme tabela abaixo. A diferença entre alta e a baixa tensão decorre principalmente pela alteração dos descontos no transporte e compra de energia que impactaram de forma distinta o nível de tensão. Então, é uma avaliação bastante acentuada aí. Então, a atualização dessas parcelas A e B contribui para um efeito médio de 5,94%, sendo 46,92%, referente à avaliação dos custos da parcela A, e de menos 40,98% referentes aos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para a compensação dos 12 meses subsequentes, esses contribuíram em menos 3,18% para o reajuste da CEDRAP. Já o efeito da retirada do componente financeiro em 2016 corresponderam a um aumento de 13,08% no atual reajuste. Então, aqui está o gráfico 1, ele apresenta os índices de custos que conduziram a efeito médio. Então, os custos de aquisição de energia foram muito altos, assim como o transporte. E nessa tabela 2, ele mostra os índices que conduziram a efeito médio. No caso da parcela B, é atualizável a avaliação acumulada de IPCA de 2,71%, e pelo fator X de 1,15%, que resultou em pouco mais de R$ 9,1 milhões. Com a abertura da audiência pública sobre a subvenção, a diretoria colegiada determinou que, nos casos em que a subredora já tiver a revisão em 15,16%, fica a SGT autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo de verência em relação ao regulamento final ser considerado no próximo processo tarifário. Assim, no caso da CEDRAP, o valor da subvenção de R$ 5,667,000, relativo a 23 de 10 de 15, data da revisão da supridora principal, bandeirante, atualizada por IPCA até o último processo desta, em 23 de 10 de 16, resultou em pouco mais de R$ 6,1 milhões, que, segundo a metodologia da AP, será um redutor da parcela B econômica da permissionária, ficando com o valor final para o presente processo de R$ 3,019,000. Relativamente à avaliação dos índices do custo da parcela A, destaca os encargos setoriais de uma avaliação negativa de menos 17,44% em comparação aos valores do último processo tarifário, correspondendo a um efeito de menos 1,74%. Ressalta-se a avaliação negativa de 17,91% da CDE, correspondeu a um efeito negativo de menos 1,38% por conta da diminuição do valor unitário do encargo. Já o custo com o uso do sistema de distribuição valeu 259,63% em relação ao processo anterior, contribuindo a RTA de 10,79%. A diminuição dos descontos a partir desse reajuste correspondeu a um efeito de 10,47% no IRT. A diferença desse efeito final e a redução dos descontos deve-se à alteração das tarifas da supridora e dos montantes medidos no período. E na tabela 3, mostra os descontos na compra de energia, aquele desconto que está sendo retirado. A compra de energia variou, então, em 156,80% em relação ao processo anterior, contribuindo no IRT com 37,82%. A diminuição do desconto no presente reajuste correspondeu a um efeito de 39,08%. A diferença entre efeito final e a redução dos descontos deve-se à alteração do custo em mix de energia. Aí, no gráfico 2 e 3, vamos ao gráfico 3, o custo de energia, que, embora que não tenha um percentual, mas ele, aparentemente, dá mais de 50%. O custo da distribuição em 16,6%, a transmissão em 12%, os encargos setorais em 6% e já o ICMS PIS e COFINS em pouco mais de 15%. Concernante aos componentes financeiros, destaque-se o repasso do PIS e COFINS, que impactou em 0,77% na tarifa. A penalidade por descumprimento de média universalização aplicada ao fato do cooperativo não ter alcançado as médias do Programa Luz para Todos, que impactou em 0,42% negativo. E, por fim, os recalgos de reajuste ou revisões anteriores impactaram em menos 3,33%. Constituído de A, do financeiro de agosto de 2016, devido ao atraso da publicação do resultado da segunda revisão tarifária. E, B, do saldo remanescendo na diferença da receita, de que trata o artigo 3 da resolução homologatória de 2.151,16, atualizado até agosto de 2017. Foi considerado 40% nesse processo, resultando em um financeiro de pouco mais de R$ 663 mil e permanecendo negativo R$ 995 mil para ser cruzada nos processos tarifários subsequentes mediante a atualização da SELIC. Aí, o gráfico 4 mostra a avaliação da tarifa da CEDRAP no período de agosto de 2017. Em azul é a tarifa da sua supridora, que está em R$ 397 mil, e da CEDRAP, com esse reajuste R$ 464,07 para os consumidores de B1. Então, quanto aos descontos tarifada da CDE, o valor mensal ser repassado pela CCE, a CEDRAP, em relação às competências de agosto de 2017 e julho de 2018, será de R$ 76.996,26. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre o valor previsto e realizado entre agosto de 2016 e julho de 2017. Então, diante do exposto e do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Alto Paraíba Limitado, a CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 16,26%, de 132,16% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,95% para os de baixa tensão. Além de fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEDRAP pelas supridoras Bandeirante e Eletro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. Também homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 76.996,27, a ser repassado pela CCE e a CEDRAP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e, por fim, homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 508.197,36, para compensar a baixa densidade de carga dessa permissionária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba, CEDRAP, e avigorará a partir de 31 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,26%, sendo 32,16% em média para os conectados em alta tensão e 5,95% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEDRAP pelas supridoras Bandeirante e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 76.996,27, ser repassado pela CCE, a CEDRAP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 508.197,36, para compensar a baixa densidade da carga desta permissionária. Próximo item.